D'Leon escreveu no Facebook. Você já fez vários filmes de diferentes gêneros. Ainda tem algo em sua carreira que gostaria de fazer? O Telecine foi até Hollywood levar a pergunta para Christian Bale e ele respondeu. Boa pergunta, D'Leon. E eu acho que, dentro do filme, eu acho que o que eu gostaria de ver e ser parte do filme é um grande filme de race, que eu acho que é muito difícil de capturar bem. Eu gostei de race, mesmo, e eu estou falando de motocicletas ou de carro, obviamente. Há esse maravilhoso documentário sobre o Senna. Ser capaz de transformar isso em algo que realmente captura a emoção de race, que eu adoro, mas também conseguir ter uma boa história humana atrás dela também. Eu gostaria de experimentar isso. Telecine. Levando os maiores astros do cinema até você.